No Natal eu te assisti, fotinha de casal Ano novo eu te assisti, fotinha de casal Agora assiste nós, carviver no carnaval Agora assiste nós, carviver no carnaval No Natal eu te assisti, fotinha de casal Ano novo eu te assisti, fotinha de casal Agora assiste nós, carviver no carnaval Vai, vai, senta na pica, chama amiguinha pra sentar no pau No Natal eu te assisti, fotinha de casal Ano novo eu te assisti, fotinha de casal Agora assiste nós, carviver no carnaval Agora assiste nós, Carvivi no carnaval No Natal eu te assisti, fotinha de casal Ano novo eu te assisti, fotinha de casal Agora assiste nós, Carvivi no carnaval Vai vai, senta na pica, chama amiguinha pra senta no pau Vai vai, senta na pica, chama amiguinha pra senta no pau Chama amiguinha pra senta no pau Chama amiguinha pra senta no pau Chama amiguinha pra senta no pau